Pessoal, estou aqui hoje com uma visita mais do que especial aqui na TV Vitoriosa. Estou com a dona Lúcia, Maria Lúcia, e a filha dela, a Luciene, de 33 anos. Eles que já fizeram um contato anteriormente com você e hoje vieram aqui na emissora trazer uma foto. Aí eu pensei, bom, a foto é bom, mas a imagem é muito melhor, né? Pra quem tá precisando de ajuda, pra quem tá precisando de doação, nada melhor do que mostrar a realidade dessa família. Então, Amarildo, nós estamos aqui com o coração apertado de ver essa situação. Eu sei que as pessoas que estão em casa também estão sensibilizadas. Há 33 anos vem batalhando, né, dona Lúcia, com a situação da sua filha. E hoje a senhora tá precisando de um pouquinho de ajuda, de um pouquinho de solidariedade, não é isso? Um pouquinho de compreensão, né, de cada um. Aí se a gente achasse, assim, algum empresário que interessasse, né, ajudar. O que a sua menina tá precisando? De uma vaga pra atendimento na CD em Uberlândia? Não, assim, o que eu desejo, né, é achar uma vaga pra ela lá, porque ela precisa de fisioterapia, né? E não é totalmente só fisioterapia, ela precisa de tratamento dentário, certo? Ela precisa de neologista, sabe? Porque ela tá dando umas crises, ela tá precisando de neologista. Aí eu quero, assim, ver se eu consigo uma vaga pra ela lá, né, e conseguir um tratamento de fisioterapia, porque eu tô pagando sem poder. Pras pessoas que estão em casa entenderem um pouco melhor a situação dela, ela sofreu paralisia cerebral. Ao nascer, o parto foi aqui no município de Ituiutaba, faltou oxigênio no cérebro, o que fez com que ela tivesse uma lesão neurológica. E a Luciene nasceu nessa situação, e a senhora precisa também de fraldas, né, porque a senhora tá me dizendo agora há pouco que ela utiliza cinco pacotes por mês. E a situação financeira de vocês não tá dando condições mais? Tem condições de comprar, porque além de fralda tem mais alimentação, né, leite, bolacha, fruta, verdura, que a gente não dá conta de ficar comprando direto, né? Então a gente tá precisando muito mesmo dessa ajuda. Às vezes deixa de comer pra pagar fisioterapia pra ela? Pra te falar a verdade, nem roupa pra mim eu não posso comprar. Porque se eu for comprar uma roupa, um calçado, sai do meu orçamento, certo? Então eu queria ver se eu achava algum empresário, né, assim, alguma pessoa que sensibilizasse com o meu problema, né? O que a senhora deseja, como toda mãe deseja, é dar uma qualidade de vida melhor pro filho, é dar mais atenção pro filho, não é isso, dona Lúcia? É, o que eu tenho vontade é de dar uma qualidade de vida melhor, né, pra ela, que você não acha que ela merece? Claro, acho, com certeza. Aposto que tem muita gente que tá em casa assistindo também, que também acha que com certeza ela merece, sim, mais qualidade de vida. Bom, Mário do Maciel, e a gente sabe que com a sua audiência, com a audiência do Lia Dura, com certeza, viu? Te faço essa, te dou essa garantia agora, a gente vai conseguir a ajuda dela. Até ele pegou uma carta que eu escrevi, né, entreguei em mãos pra ele, ele tá com essa carta. Aí ele falou, não, você manda a foto, e hoje ele me cobrou. Aí eu fui lá na foto, bati a foto, paguei sete reais. É o dinheiro que eu tinha. Agora eu tô dura, não tem mais. Bom, mas eu tenho certeza, né, Mário do Maciel, que esses sete reais vão se multiplicar em benefícios, em melhorias pra você e pra toda a sua família, viu? Deus quiser. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto